A exceção, desde que eu só esteja a habilitação de porta de carro, o ciclo é o que você tem que fazer, tá? Então, você vai com a nota, né? Aí, nós vamos fazer pra ele 33.900, deixa eu notar por cima, 36, né? E aí, nós vamos fazer pra ele. E aí, nós vamos fazer pra ele.